A aposentadoria por idade será devida ao segurado empregado, inclusive o doméstico, a partir da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa data, ou até 90 dias depois dela. Então, um segurado que se desligou do emprego e vai pedir aposentadoria por idade, se ele pedir até 90 dias da data que ele se desligou, vai ser considerada a data da saída, ele não fica sem receber salário, desde que ele peça o benefício até 90 dias. Se ele pedir o benefício após 90 dias, ou se ele não tivesse desligado, ele está com vínculo de trabalho em aberto, vai ser na data do requerimento. Então, na data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego, ou quando for requerida até após o prazo previsto de 90 dias. Para os demais segurados, na data da entrada do requerimento. Esse aqui é o segurado empregado. Demais segurados na data do requerimento. O aposentadoria por idade, observado exposto na sessão 3 desse capítulo, especialmente no artigo 33, consiste em uma renda mensal de 70% do salário de benefício, mais 1% deste, por grupo de 12 contribuições, não podendo ultrapassar 100% do salário de benefício. Então, o segurado, ele, para se aposentar por idade, ele precisa ter uma carência de quanto tempo? 180 contribuições. Mas ele se aposenta com 100%, com 180 contribuições? 70 mais 1% a cada grupo de 12. Então, ele se aposenta com 85. Ok? Mas se a prova vier assim, toda aposentadoria por idade se inicia com o coeficiente 75, você vai marcar, de 85, você vai marcar como correta? Não, por que não? Mas você pode se aposentar sem nenhum tempo de contribuição? Não, então em tese não é 70, nunca vai ser 70. Nunca vai ser 70, porque a aposentadoria por idade prescinde de contribuição. Então, nunca vai ser 70. Tá? Mas também nem sempre vai ser 85. Porque tem a tabela que eu acabei de falar. Então, uma pessoa que tenha contribuído apenas 5 anos, qual vai ser o coeficiente dela? 75. Se ela completou a idade em 2010 e ela só tem 174 contribuições, não vai ser 100. Não vai ser, perdão, 85. Vai ser 84. Porque ela só vai ter 14 anos, ela não vai ter 15 anos. Entenderam, gente? O coeficiente da aposentadoria por idade tem a ver com o número de contribuições que você fez. Então, a aposentadoria por idade, ela nunca vai ser 70%, porque mesmo os que eram filiados antes, precisarão ter 5%, que era a carência mínima de contribuição. A partir de 75%, você vai ter aposentadorias de todos os coeficientes. Até 100%. E se eu tiver 40 anos de serviço, não lhe interessa, porque não pode passar de 100%. Você trabalha no normal, 30 anos, e aí tanto faz homem ou mulher. Homem com 30 anos de serviço e idade e, porque a gente está falando de aposentadoria por idade, não de aposentadoria por tempo, ele terá direito de se aposentar com 100%. Tá? Não. 35% é para se aposentar com tempo de contribuição. A gente está falando de aposentadoria por idade. Tá? A pessoa pode nunca ter trabalhado e chegar no INSS com 65 anos e dizer eu quero me aposentar por idade, eu quero pagar 30 anos ou 15 anos de carência, eu posso? Se aposenta? Por quê? Não, mas ele está querendo contribuir, ele quer pagar. Ele quer pagar o tempo todo, os 15 anos com juros, correção, sem que ele ganhou na Mega Sena, ele não quer se preocupar, ele quer pagar. O negócio dele não é dinheiro. Hã? Certo, vamos imaginar que ele tenha trabalhado e não recolheu. Pode? Pode se ele comprar mais. E ele vai ter direito de aposentadoria por idade? De quê? Não, ele pagou. Ele pagou. Ele provou que ele trabalhou e que ele não pagou. E aí depois ele vem e paga. Quita. Ah, a resposta certa é essa. Pagamento de parcelas do período de carência não podem ser pagas em atraso. Não é que se pagar em atraso não é carência, não é computada para carência. É computada para tempo de contribuição, não é computada para carência. Entendeu? Pagamentos em atraso não fazem parte de carência. Pagamento de carência tem que ser mês a mês. Então, o aposentado por idade, ele pode até ter 14 anos de tempo de contribuição pago em dia e 20 anos de tempo de contribuição pago em atraso, ele não vai se aposentar. Mesmo tendo 34 anos. Ele precisa ter 15 anos de pagamento sem atraso. Tanto para a aposentadoria por idade, como para a aposentadoria por tempo de serviço. Tá? E se ele tiver 15 anos de pagamento sem atraso e quiser pagar mais 10 anos com atraso, se ele provar atividade, porque o facultativo não pode contribuir, se ele provar atividade, ele poderá? Poderá, porque ele tem a carência, pago sem atraso. E qual será o coeficiente dele? A soma, porque para o coeficiente não é a carência. Para o coeficiente é o tempo de contribuição. Então, se ele pagou 10 anos em atraso e tem 15, ele vai ter 25. Qual é o coeficiente dele? 95. 70 mais 25. Ok, gente? Isso é relembrando carência lá de... Uma vida atrás. Tá? Aposentadoria compulsória. Aposentadoria compulsória é aquele negócio que... O povo diz, é igual meu pai brinca, né? Que... Ô, gente, essa tomada não funciona. Alguém tem uma tomada por aí perto? E o seu tá carregando? Você bota pra mim? Por favor. Meu pai diz assim, você já viu? Viúva de homem rico triste? Deve existir. Deve existir. Isso é brincadeira, é machista horrível essa piada, né? Mas vocês me perdoam porque vocês gostam de mim. Pelo amor de Deus, gostam de mim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é igual a aposentadoria compulsória. Aposentadoria compulsória é a possibilidade da empresa requerer a aposentadoria do seu empregado, que não requereu por conta própria. Quando ele completa 70 anos. Gente, uma pessoa que passa, que completa 70 anos, sim, com a carência, que não pede aposentadoria por idade. Existe. Existe. E não vai ter empresa que faça isso. Por que não tem empresa que faça isso? Hã? Mas não é só por isso, não. Por que a empresa não tem interesse em fazer? Porque o Supremo já diz que o contrato de trabalho permanece de qualquer jeito. Diferença do serviço público. Serviço público, por que acontece a compulsória que chamam de expulsória no serviço público? Por que acontece? Porque você é obrigado a sair, que agora mudou, né? Não é nem mais 70, é 75. Você é obrigado a sair, né? No regime geral, não. O contrato permanece. Se a empresa quiser lhe despedir, ela vai ter que lhe despedir. A aposentadoria por idade, nenhuma aposentadoria, exceto por invalidez, tem repercussão no contrato de trabalho. E ainda por invalidez, qual é a repercussão no contrato de trabalho? Suspende, não xingue. Suspende. A empresa não pode despedir o empregado aposentado por invalidez. Vários clientes chegam na casa e a carteira fica aberta, a carteira fica aberta. A carteira fica aberta. A empresa não pode dar baixa na carteira do aposentador por invalidez. Não pode, porque o contrato está suspenso, como é que vai dar baixa? Aí o segurado diz, e eu faço o quê? Não faz nada, pega a carteira e guarda na gaveta. Se um dia você recuperar sua capacidade de trabalho e seu benefício de aposentadoria for cessado, você se apresenta na empresa e diz, voltei para trabalhar. Hã? Isso é a verdade. Isso é o que deve ser feito. Ah, e o FGTS? Pode sacar. A aposentadoria por invalidez, assim como todas as outras espécies de aposentadoria, você pode levantar a FGTS. Mas isso não significa que você tenha seu contrato de trabalho extinto. Você levanta o saldo. Não vai ter multa, não vai ter suprévia, não vai ter nada disso, tá? Ok? Então, aposentadoria compulsória é aquele negócio que está na lei, mas eu nunca vi acontecer. E eu acho que, não sei se já aconteceu. Não! Pessoas idosas que trabalham, eu tenho um monte. Eu nunca vi uma pessoa completar a idade, tendo a carência, não pedir aposentadoria, e a empresa, contra a vontade do empregado, ir lá e pedir. Que é o que acontece aqui. A aposentadoria por idade poderá ser requerida pela empresa. Quem requerer não é o empregado, o empregado não quer. É a empresa que quer obrigar ele a se aposentar. Desde que o segurado empregado tenha cumprido o período de carência e completado 70 anos de idade, se do sexo masculino, 65 anos se do sexo feminino, sendo compulsório, ou seja, obrigada a se aposentar. Caso em que será garantida ao empregado a indenização prevista na legislação trabalhista, considerado como data da rescisão do contratrabalho, imediatamente anterior ao do início da aposentadoria. Só que isso aqui, essa parte aqui, o Supremo declarou inconstitucional. Então, é possível fazer a aposentadoria? É, porém, não extingue o contrato de trabalho. Não extingue o contrato de trabalho. Não extingue. Não, você pode demitir. Mas você vai demitir não porque a pessoa se aposentou. Porque, observem, o empregado tem direito a tudo. Todas as indenizações. A empresa vai ter que despedir ele sem justa causa. Sem justa causa. Porque hoje o Supremo julgou que a aposentadoria não é motivo de extinção de contratrabalho. Não é motivo. Então, você tem que motivos para extinção de contratrabalho? Pedido de demissão. Justa causa. Sem justa causa. Fim de contrato de trabalho por prazo. Concorda? A aposentadoria deixou de ser motivo. A aposentadoria não é motivo de rescisão de contratrabalho. Se ela quiser, sim. Se ela não quiser, ela tem que pedir demissão. Aí as empresas, às vezes, não querem e me despedem. Porém, isso tem que ser a vontade do trabalhador e do empregado. Não é, ah, eu me aposentei obrigatoriamente, você tem que me despedir e me pagar tudo. Não existe isso. E nem o oposto. Olha, agora que você está aposentado, infelizmente eu vou ter que te despedir. E não vou te dar aviso porque não sou eu que quero. É a lei que diz que eu sou obrigada a te despedir. Não é motivo para despedida. Importante. Não significa que o empregado não possa retornar ao trabalho. Ou não possa continuar na mesma empresa. Após o afastamento obrigatório só no regime próprio. Então, vamos imaginar que ele seja despedido. Ele vai poder voltar. Ele pode se empregar em outras empresas. Ele pode retornar ao regime geral. Não há vedação. Não há proibição nenhuma. Exceto no regime próprio. Então, vocês não vão confundir. O regime geral não é o regime próprio. No regime geral você pode trabalhar até morrer. Com carteira assinada. E contribuindo para o INSS. Agora, o que diz o artigo 18, parágrafo 2º? O empregado que retorna ao trabalho não terá direito a nenhum outro benefício senão família e serviço de reabilitação profissional. Diga. É, se você continuar trabalhando. Enquanto você trabalha, você contribui, meu bem. Está trabalhando? Tem que pagar. Até a morte. Apagar de novo. Não. Eu já falei isso com vocês. Eu falei disso em salário e de contribuição. Existe uma ação na justiça. Na prova você vai marcar que não pode nada. Não tem direito a nada. Só pagar. E fica feliz quem está pagando. Reabilitação e salário e família. Sou. Tá? Porém, na realidade, na vida real, porque a vida não é só o concurso do INSS, a vida continua depois de maio. Existe uma ação que está em tramitação no Supremo, com dois votos a favor dos aposentados, dois votos contra os aposentados, que diz que sim, é possível que a pessoa renuncie à aposentadoria que recebe para receber uma nova aposentadoria, computando todo o tempo. Inclusive os tempos de trabalho após a aposentadoria para um valor melhor. O nome disso é desaposentação ou desaposentadoria. Tá? Porque desaposentação é uma nova aposentadoria. Nova aposentação. Você desaposenta para aposentar de novo. Tá? Só para o regime próprio. Porque o ADST não trata da lei de 8.113. A aprovação da idade do segurado será feita por meio de qualquer documento oficial de identificação com foto, ou certidão de nascimento, certidão de casamento. O prazo de 180 meses... Hã? O prazo de 180 meses só será aplicado aos filiados ao regime após 91. Já falamos disso. Data que entrou em vigor 8.113. Para os demais segurados, se aplica a tabela do artigo 142, aquela tabalinha que eu mostrei para vocês. Tá? Eu acho que não tem ninguém aqui que se filiou à Previdência antes de 91, né? Então, todo mundo é 180 meses. Não adianta chorar. Você foi antes de 91? Começou bem novinho, então, né? É. Pois é. Então, você ainda tem direito a completar a idade e pegar a tabela provisória. Vamos lá. Ô, gente, desculpe. Ah, é? Ah, não. É porque eu devo ter 10 alarmes no meu celular, assim. 10. Bom, aposentadoria para o tempo de contribuição. Dá tempo ainda? Oxi, suficiente. Vamos lá. Aposentadoria para o tempo de contribuição é fácil, fácil, se não fosse a emenda constitucional 20. Se não fosse a emenda constitucional 20, era assim, fácil, fácil. Igual a puridade. Vocês acharam a puridade fácil? Eu acho super fácil a puridade. Só tem dois requisitos. Carência e idade. A idade que muda um pouquinho lá dentro, né? Mulher, homem, rural e não, e urbano. Bobagem, né? A carência também tem o detalhezinho da tabela. A compulsória nunca fica aí, mas pode ser que caia. Você já sabe que 70 anos não enchei contra trabalho. O que mais? Mais nada. Só isso. E a aposentadoria para o tempo de contribuição também. Antes ela era chamada de aposentadoria para o tempo de serviço. Com a emenda constitucional 20, mudou-se a nomenclatura para aposentadoria para o tempo de contribuição. Como foi na emenda constitucional que mudou o nome, na lei, quando vocês acessam, ainda consta aposentadoria para o tempo de serviço. Porque não foi a lei que foi alterada, foi a emenda constitucional, tá? Mas hoje é conhecida como aposentadoria para o tempo de contribuição, porque a emenda constitucional está hierarquicamente superior à lei, né? Pois bem. O qual a professoria, o que mudou? Mudou o pensamento em relação à aposentadoria. Não foi só uma mudança de nome, foi uma mudança de postura. Antes, a Previdência se preocupava em verificar tempo de serviço. Hoje, a Previdência Social se preocupa com o tempo de, certo? Dinheiro, tá? Contribuição. Então, mas esse artigo 52, eu entendo que ele não foi revogado nem tacitamente, porque ele não trata dessa questão puramente humanitária. Falar a aposentadoria por tempo de serviço, que hoje é por tempo de contribuição, será devido a cumprida a carência exigida dessa lei, ao segurado que completar 25 anos do sexo feminino ou 30 anos do sexo masculino. Isso era em relação à aposentadoria proporcional. Por que que eu entendo que ela não foi revogada totalmente? Por conta da norma de transição. A emenda constitucional 20, disse assim, ó. Acabou por tempo de contribuição. Proporcional. Acabou. Não tem mais. Tá? Eu, por exemplo, que me filiei à Previdência Social depois da emenda constitucional 20, nem que eu queira, eu não consigo me aposentar proporcional. Não tem mais. Não adianta nem cumprir pedágio, nada. Porque eu me filiei à Previdência após a emenda constitucional 20. Eu só terei direito a me aposentar com 30 anos. Se quando eu for me aposentar for 30 anos, né? Vai saber. Vai saber se vai existir a aposentadoria por tempo de contribuição daqui pra lá. Mas, pra aqueles que já estavam inscritos na Previdência Social, aqueles que já eram filiados à Previdência Social, antes da emenda constitucional 20, ficou garantido o direito a essa aposentadoria proporcional. Porém, não ficou garantida assim de graça. Tipo, olha, que nada. Podem continuar trabalhando aí, que com 30 anos você se aposenta homem, 25 mulher, apenas proporcional. Com o eficiente de 70%. Não. Trouxe a seguinte previsão. Vamos lá, vamos ler tudo. Inclusive, essa daqui é a normal e a outra vai ser a proporcional. É assegurada a aposentadoria no regime de Previdência Social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições. 35 anos de contribuição se homem, 30 anos de contribuição se mulher. Ok? Isso é o que a gente já falou várias vezes hoje. Hoje o quê? No nosso curso. Os requisitos são 30 anos mulher, 35 anos homem. Ok. 65 anos de idade se homem, 60 anos de idade se mulher. Reduzir de 5 anos o limite para trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam atividades em regime de economia familiar, nesses incluídos o produtor rural, garimpeiro, pescador artesanal. Segurado especial, trabalhamento rural, tem direito à redução de 5 anos. Nenhuma novidade, tudo o que a gente já sabe. Bom, porém, a emenda constitucional veio e disse o seguinte. Aqueles que já se encontram filiados terão direito a se aposentar proporcionalmente desde quem cumprou dois requisitos. Primeiro, pedágio. O que é o pedágio? O pedágio é uma contribuição mínima. Esse pedágio adicional, esse pedágio se aplica à aposentadoria de quem completou 30 anos homem, 35 anos homem e 30 anos mulher? Não se aplica. Mas se vocês forem ler a emenda constitucional, lá vai ter um pedágio de 20% para aposentadoria integral. Mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que não poderia se aplicar esse pedágio. Por isso que eu sempre gosto que vocês leiam, não apenas a lei, leiam sempre com o livrinho do lado. Porque quando vocês pegarem a emenda constitucional 20, não vai ter nada sobre isso. A emenda constitucional 20 previa um pedágio de 20%. Então, além de 35 anos, você teria que ter 20% a mais se você quiser se aposentar. Então, na verdade, não seria 35 anos. Seria 30 e... Hã? 42. Era 20 ou era 5? Enfim, era um pedágio. Acho que era 20 mesmo. É porque como não entrevigou, não me preocupei. É uma questão de análise histórica. Precisa ter idade para se aposentar por tempo de contribuição? Muitos clientes meus acham que tem. Ele precisava de 53 anos para se aposentar por tempo? Não. É porque me dói a quesoria. Para se aposentar por tempo, ele só precisa ter o quê? Tempo. Se for integral. Um homem com 35 anos, ele só precisa ter 35 anos. Tá? Um homem, uma mulher que queira se aposentar por tempo, ela só precisa ter 30 anos. Ela pode ter uma idade mínima. Tá? Não interessa a idade, na verdade. Não interessa. Ela pode ser bem jovem, não interessa. Vamos imaginar que tem uma mulher que tenha muito tempo especial de trabalho de 15 anos. Ela trabalhou, vamos imaginar, 10 anos numa atividade que se aposentaria com 15. Ela vai precisar se trabalhar só mais um pouquinho. Talvez ela se aposente com 30 e poucos anos. Entendeu? É possível? É. Ela só precisa ter 30 anos. Ponto. E o homem só precisa ter 35 anos de tempo de contribuição. Tá? Não tem pedagem, não tem idade mínima. Os filiados ao sistema antes de 91 e os rurais obedecem a tabela progressiva para efeito de carência também na aposentadoria por tempo de contribuição. Também na aposentadoria por tempo de contribuição. Lembra que a gente falou que a carência da aposentadoria por tempo de contribuição também é 180 meses? E lembra que eu expliquei por que que era necessária essa carência de 180 meses? Porque a pessoa não fazia o que eu dei o exemplo aqui. Chegar na previdência e querer pagar tudo de uma vez. Mas essa tabela de carência também se aplica à aposentadoria por tempo de contribuição. Aquela tabelinha. Então você, dependendo da data em que você completou o tempo de contribuição, você não precisa ter tudo pago em dia 180. Você pode ter menos desde que cumprida aquela tabelinha. Tá? A carência da aposentadoria por tempo de contribuição também segue a carência. Bom. Contagem recíproca. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, porque tiveram alguns assuntos. Isso que eu coloquei, proporcional coloquei logo depois da contagem recíproca. Para efeito de aposentadoria, é assegurado contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana. Hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente segundo o critério estabelecido em ele. Você pode acumular... É. Exato. Você pode se aposentar no regime próprio e no regime geral? Pode. Não há problema nenhum. Ah, mas não é acumular duas aposentadorias, não. São regimes diferentes. Essas regras de acumulação que a gente falou do artigo 124 é só no regime geral, é dentro do regime geral. Você não pode acumular mais de uma aposentadoria dentro do regime geral. Regime geral com regime próprio pode, não tem problema. Mas vamos imaginar que você não tenha... Você só tenha 10 anos de serviço público e tenha 20 de INSS. E você quer se aposentar pelo INSS. Você pode pegar esses 10 anos de serviço público e levar para o INSS? Depende. Você só pode levar se não for concomitante. Concomitante em que sentido? Se você não tiver trabalhado ao mesmo tempo no INSS e na iniciativa pública. Mas se você tiver trabalhado, por exemplo, começou no serviço público e resolveu sair para a iniciativa privada, você pode sim levar esses 10 anos no serviço público, o nome disso é a contagem recíproca. O tempo que você estava em outro regime previdenciário, você leva como tempo de contribuição para a sua aposentadoria. E os regimes, e vice-versa, e vice-versa. E os regimes se compensam financeiramente. Ou seja, a questão não envolve o segurado de como eles vão se compensar e nem vai cair na prova. O que vocês interessam saber é que o regime próprio vai compensar o previdenciário na proporcionalidade daquele tempo que está levando. E o regime geral vai compensar o próprio caso, o segurado leve do regime geral para o próprio. A aposentadoria proporcional, que eu falei neste instante, na emenda constitucional 20, vamos ver aqui com mais detalhezinhos. Provavelmente a última coisa que a gente vai ver hoje, porque isso é bem, talvez dê tempo de ver mais alguma coisa, mas é um negocinho bem chato. Eu vou ler para vocês, mas depois eu vou abrir um slide em branco para explicar matematicamente. O segurado filiado ao regime geral de previdência social até 16 de dezembro de 1998, Cumprida a carência, terá direito à aposentadoria, com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando cumulativamente. Ou seja, primeiro requisito, só existe proporcional para os filiados antes da emenda constitucional. Tá? 16 de dezembro de 1998. Quem se filiou depois de 16 de dezembro de 1998, adianta, não adianta, esqueça, não tem direito a proporcional. Além desse requisito de já ser filiado antes da emenda constitucional, tem mais requisito? Tem. Idade. Idade, que é o que está se querendo fazer agora na próxima reforma previdenciária, botar idade para inclusive para a integral. Hoje, a integral não tem idade. A proporcional tem. Tá? Então, se você quiser se aposentar proporcional, cumprir o primeiro requisito, já era filiado antes de 98. Legal. Segundo requisito, você vai ter que ter idade. 53 anos homem, 48 anos mulher. Se você não tiver 53 anos homem, 48 anos mulher, você não se aposenta proporcional, você só se aposenta integral. Com integral, você pode ter 50 anos homem e você se aposenta. Integral. Tá? Se você tiver menos de 35 anos, você não se aposenta. Proporcional. Você vai ter que ter a idade, 53 anos. Segundo, contar com o tempo de contribuição igual, no mínimo, a soma de 30 anos homem e 25 anos mulher. Lembra que isso aqui era o único requisito, só tinha esse. 30 anos homem e 25 mulher. Né? Mas agora, além dos 35 anos homem e 25 mulher, você tem que ter o pedágio. Não é a Via Bahia. É o pedágio previdenciário. Vamos ler aqui o que que diz. Só pra integral. Pra integral. Tá? O Supremo tirou o pedágio da integral. integral só tem como requisito 35 anos homem e 30 mulher, acabou, não tem mais nada. Proporcional, você tinha que estar inscrito na Previdência antes de 98, você tem que ter a idade e você, além de ter 30 anos homem e 25 mulher, ainda tem que pagar um período adicional de contribuição, equivalente a, no mínimo, 40% do tempo. Que, em 16 de dezembro de 98, faltava pra atingir o limite de tempo constante na linha A. Pô, acho que todo mundo entendeu, não entenderam não? Vou repetir de novo. Um período adicional de contribuição, equivalente a, no mínimo, 40% do tempo que, em 16 de dezembro de 98, faltava pra atingir o limite de tempo constante na linha A. Melhorou, entenderam tudo? Porque eu não entendi. Eu li isso aqui, eu acho que umas 10 vezes, mas eu só entendi de fato quando eu fiz a matemática. Eu fiz a matemática no escritório com uma carta real pra eu entender o pedágio, tá? Então, eu vou considerar que alguém também não entendeu. E vou fazer a conta pra mostrar pra vocês como funciona isso na prática. Vamos imaginar que você tenha ingressado na Previdência Social em 78, tá? Dezembro, tudo pra facilitar minha matemática, viu? Fico aqui pensando como eu vou fazer pra conta ficar fácil. Você já era afiliada, então, na emenda constitucional, concorda? Já era. Mulher, viu? Eu, nível. Já era afiliada pra Previdência e tal. Chega em 98, eu tava achando que eu ia aposentar com 30. Chega em 98, eu tenho quantos anos? 20. 12 de 98. Para 30, faltava? 10. Certo? Ok? 10 vezes 40%. Eu preciso de quanto pra me aposentar proporcional? 25 é o requisito mínimo. Mulher. Se fosse homem, era 30. Mais 4. Eu só vou poder me aposentar com 29. E aí é que tá a pegadinha. A pegadinha da má fé. Porque a instrução normativa, tanto a 20, como a 45, como a 77 agora, todas elas trazem um artigo, só muda o número do artigo. Eu acho que agora é 725, mas a outra é 648, que diz assim. O servidor é obrigado a conceder o melhor benefício ao segurado, cabendo a ele orientá-lo nesse sentido. Ou seja, o dever do servidor do INSS não é apenas de conceder, é de orientar. Certo? Se um segurado chega lá com esses aqui e pede um benefício de aposentadoria, qual é o dever do INSS? O dever do INSS é dizer, olha, se você esperar um ano, você se aposenta com 100%. Se você se aposentar com 29 anos, qual é o coeficiente? E por que que é 70? Mas ele não trabalhou 4? Não teria que somar esses 4 anos que o coeficiente parte de 70 com mais nessa época anterior? Antes é 98, 6% a cada ano. 6 vezes 5, 30. Se completasse 30, mulher, 100%. Porque era integral. E proporcional, 6, 6, 6 até... Não trabalhou 4? 4 vezes 6, 24. Deveria ser 94. E por que que não é 94? Porque o pedágio não entra no coeficiente? Pedágio não é parte do coeficiente. Vai considerar tão somente os 25. Não vai considerar 29. Certo? Então, ela vai perder aqui 30% porque não esperou um ano. Eu tive um cliente que se aposentou proporcional com 34 anos e 10 meses e 15 dias de tempo de serviço. E perdeu 30%. Eu entrei com a ação. Eu entrei com a ação alegando que o INSS não prestou, agiu de má fé e não prestou dever de informação. Porque não é de se imaginar que se uma pessoa esperasse, ele estava empregado, ele não saiu. Entendeu? De se imaginar que uma pessoa vai optar por perder 30% porque não esperou um mês e 15 dias. Entendeu? Então, gente, resumindo. Para uma pessoa se aposentar por tempo de contribuição proporcional, quais são os requisitos? Ela tem que... Olha, normalmente para a prova de técnico não cai. Tá? Mas, CESP é um negócio que às vezes ela gosta de dificultar e... Pode ser que vocês venham aí uma questãozinha ou dois por isso que eu estou falando, tá? Achei que sempre é bom falar. Na prova, inclusive, passada da Fundação Carlos Chagas, duas ou três questões, ela poderia ter tocado nesse assunto para botar como opção. Optou por não botar. Mas ela pode botar. Então, quais são os requisitos da proporcional? É fácil, você memorizar isso, porque ela não vai provavelmente... Prova de técnico é 99% de certeza que ela não vai pedir para você fazer essa conta. Tá? Ela não vai pedir para você fazer essa conta. Ela vai querer que você saiba a teoria. Qual é a teoria? Segurado que quiser se aposentar com proporcional, ou seja, homem com 30, mulher com 25, pode? Pode, desde que já fosse filiada à Previdência Social antes de 98, tenha a idade de 53 anos homem, 48 anos mulher e pague o pedágio. Que é 40% do tempo que faltava para se aposentar na data da emenda constitucional 12 de 98. Na data da emenda, faltava quanto para ele se aposentar? Falta 10? Então é 40% de 10, falta 5, é 40% de 5. Quanto mais tempo falta, mais ele vai ter que cumprir. Quanto menos tempo falta, mais... Entendeu? Menos ele tem que pagar de pedágio. O coeficiente, antigamente, até 98, a gente vai passar rapidinho aqui, depois vocês leem na lei, até 98 era 70% com mais 6% para cada ano. Então, se você se aposentava com 25 anos, você podia se aposentar proporcional, se você se aposentava com 70. Com 26, 76. Com 28, 82. Com 28, 82, é isso mesmo. Com 29, 86. Com... não. Com 29, 94. Com 28, 80 e... Eita, gente. Faz a conta aí no 6 mais 6, porque eu não estou sabendo somar nem 6, tá? Mas, enfim, você vai, 94 com 29 anos, menos 6, 88. Com 24 anos... com 28 anos. Depois, com 27 anos, 82. Com 26 anos, 76. Com 25, 70. Acertei. Tá? Homem é a mesma coisa. Com 30 anos, 70. Com 31 anos, 76. E aí, por diante, 7 anos. Na emenda constitucional, vamos imaginar que você consiga passar o pedágio. Passou o pedágio. Tá? Cumpriu o pedágio. E além de cumprir o pedágio, você trabalha um ano a mais. Um ano a mais. Não 30. Vamos imaginar que o seu pedágio somando tudo daria 28. Porque se for 30, é integral. Né? Mulher. Mas vamos imaginar que naquela minha soma deu 28. Tá? O meu pedágio. E eu trabalhei 29. Eu me aposento proporcional, não me aposento integral, porque eu não tenho 30. Paguei o pedágio e sobrou um ano. Qual vai ser meu coeficiente 76? Não. A emenda constitucional também diminuiu o coeficiente da aposentadoria proporcional. Ao invés de ser 76, será 5% a cada ano. Ou seja, é o esparro da aposentadoria proporcional. Foi feito para ninguém se aposentar proporcional. Tá? Então, 5% a cada ano para poder chegar até no máximo 100%. Tá? Não mais 6%. O professor que até a data da publicação dessa emenda tem exercido a atividade de magistério e que opte por aposentar-se na forma do disposto no caput, ou seja, por tempo de contribuição proporcional, terá o tempo de serviço exercido até a publicação dessa emenda, contado com um acréscimo de 17% sem homem e 20% sem mulher, desde que se aposente exclusivamente com o tempo de efetivo exercício na atividade de magistério. Então, se você quiser se aposentar como professor proporcional, pode, pode. Ficticiamente, você vai somar os 17% e os 20% para poder depois calcular o pedágio. Tá? Quanto faltava? Faltava X, então você multiplica o pedágio. É aquela mesma sistemática que a gente faz no fator previdenciário, nos 85 e 95 para o professor. Sempre o professor tem que sofrer um apoiozinho na hora de calcular penalidades. Seja essa penalidade o fator, seja essa penalidade o pedágio. Não é possível a conversão do tempo de professor para tempo comum, apenas anteriormente a 81. Gente, muita gente pensa que professor é igual à aposentadoria especial que a gente vai ver na aula que vem. Não é. A aposentadoria do professor é uma aposentadoria por tempo de contribuição, não é uma aposentadoria especial. Tá? Ah, professora, mas não é igual a aposentar com... não é igual a especial que mulher se aposenta com 25? Só tem isso de igual. Mulher, 25. O resto é tudo diferente. Tá? Então, a aposentadoria do professor, homem com 30, mulher com 25. Se você não tiver 25 anos de sala de aula, você não consegue transformar para que aqueles 25 sejam mais do que 25. Você não se aposenta com o professor, você vai ter que trabalhar mais 5, mulher. Entendeu? Se você tiver 20 anos de sala de aula, você vai ter que trabalhar mais quanto para se aposentar? Mais 10. Mais 10. Ou mais 5 em sala de aula. Você tem que ter 25 em sala de aula. Mas aí você tem que ser professor que se transformou em diretor. Eu digo assim porque tem escola que o diretor é um administrador de empresa, nunca foi professor. Esse não tem direito de se aposentar com 25 anos, 30 anos. O diretor, o coordenador, o supervisor que tem direito a se aposentar homem com 30, mulher com 25, é aquele que era professor de formação e se transformou em diretor, e se transformou em supervisor, e se transformou em coordenador. Até porque, como eu disse, é muito comum o diretor não ter nem licenciatura. Porque para você ser professor, você tem que ter licenciatura. Seja uma licenciatura no ensino básico, porque você tinha as atividades de magistério, minha mãe se formou no magistério, escolar, seja na universidade. A data do início da aposentadoria para o tempo de contribuição será afirmada da mesma forma, fixada da mesma forma na aposentadoria por idade. Alguém se lembra como é? Que acabamos de olhar? Não, a fixação do início da aposentadoria. Não é o requisito. Não tem requisito etário para aposentadoria por tempo. O início da aposentadoria, quando você vai pedir o benefício. Quando é que ele começa o benefício? Se você pedir antes de 90 dias da desligamento do emprego, da data do desligamento de emprego. Se você não se desligar do emprego, ou seja, você está trabalhando e quer se aposentar, mas você está com seu contrato de trabalho em aberto, da data da entrada do requerimento. Se você foi despedido, mas resolveu pedir o seguro de desemprego, porque aí é que está a mãe, observe. Você já tem os 35 anos, ou os 30 anos, mas você estava atrasando por causa do fator, né? Ah, vai diminuir muito minha aposentadoria, eu vou esperar. Aí a empresa vem e te despede. Aí você resolve esperar o quê? O seguro de desemprego. Né? Só que seguro de desemprego não é cumulativo com a aposentadoria. Então, se você solicitar a aposentadoria, automaticamente você vai perder o direito do seguro de desemprego. Porém, se você deixar pedir sua aposentadoria depois de 90 dias, o que vai acontecer? Você só vai ter direito a partir do requerimento. Ou seja, velha faca de dois gumes, né? Faca de dois gumes, você não vai ter direito a receber os dois. Tá? Aí o que eu achava engraçado, o bom do Cuspa Concurso é que poucas as perguntas eu tenho dessa forma. Mas quando eu dava lá na faculdade, eu disse, ah, mas eu tenho uma tia que recebeu. Eu disse, meu querido, eu dizia toda aula, eu estou aqui para ensinar a lei, o que é correto, o que é legal, não as focatruas que o povo faz. O que é fraude? A gente acha que fraude é só o outro, né? A gente nunca comete fraude. Só quem comete fraude é o vizinho e o parente. A gente nunca, né? Sim, e os políticos. Só quem faz corrupção é os políticos. Uma pessoa que está recebendo aposentadoria ao mesmo tempo que o seguro-desemprego está cometendo ilegalidade. Ilegalidade. Tá? O que acontece é o seguinte, é porque nem sempre... Olha, eu acho que é aquele tipo de enganação interna, sabe como é? Porque a pessoa, normalmente, quando vai receber alguma coisa, ela se informa. Sim, foi, perdeu dinheiro, é verdade. Deixou de receber, loucura, completa, é. Verdade, verdade. É, ok. Vamos dar o benefício da dúvida. O benefício da dúvida, tá? O benefício da dúvida. O tempo de serviço, tanto que valores recebidos de boa-fé, não são repetidos, né? A jurisprudência tem que você não ter que devolver o que você não recebe de boa... O que você recebe de boa-fé. O tempo de serviço será comprovado... Ixi, nove horas. É longo. Vamos deixar pra... Já deu de vocês, não? Não é nove. Porque é longo, senão a gente vai parar pelo meio. O tempo de serviço será comprovado... Eu sigo. Eu sigo. Eu sigo.